Boa noite. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal negou o segmento habeas corpus de um acusado de envolvimento com a facção criminosa PCC em Alagoas, que pretendia obter a revogação da prisão preventiva. Ele foi preso em flagrante em abril de 2015 em Maceió. O pedido de habeas corpus já tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ. A ministra explicou que o habeas corpus não é via processual adequada para este caso e que o STJ, ao negar o pedido, já recomendou ao juízo de primeiro grau maior celeridade para o julgamento do processo.